Por incrível que pareça, a Bárbara Mori que fez a Rubi, ela já é avó, já imaginou que avó mais jovem? Pois é, é porque ela teve um filho com o Sérgio Maia, que inclusive já fez vídeo sobre esse delinquente aqui no canal. O nome do menino é Sérgio Maia Mori, e inclusive ele fez Rebelde, estava até estourado aí na série da Netflix e tudo mais. O que acontece é que quando esse filho da Bárbara Mori tinha somente 17 anos, ele se envolveu com uma brasileira. Natália Subtele, acho que é assim o sobrenome dela. E aí menino, se for o seu amigal, ela tinha 27, ele tinha 17. Aí o povo vai dizer, ah, o Zé, então ele era uma criança. É, mas uma criança que já faz fio, porque ela engravidou dele e eles não se casaram. E aí já começou aquela pendenga, né? Você já sabe como é que é, a mulher é engravida, o homem não assume totalmente e tal. Aí começaram a falar que a Natália Subtele só engravidou dele para poder chamar a atenção, porque ela está lá no México querendo ter mais oportunidades. Aí fica aquele conselho, né? Se for fazer sexo, que sexo é complicado até quando não se faz. Se for fazer, use camisinha e passe óleo de peroba, que é para você não engravidar de um cara de pau. Assim que a relação acabou, ficou aquele climão, né? Ele sem saber como é que ia ser, se ele ia assumir, quanto é que de pensão ele ia dar. Acabou que o Zé Rumae meio que apoiou a Natália Subte, porque o menino ainda era muito pequeno. Pequeno não, né? Ele, digamos, ele não trabalhava tanto, não tinha muito dinheiro. Então quem acabou ajudando bastante a Natália, ou melhor, cumprindo a função que o menino conseguia cumprir, foi o avô. O Zé Rumae estava lá os dois, indo para cima e para baixo, ele abraçado com a neta e tudo mais. Mas acontece que o Zé Rumae é político, e político a gente já sabe, né? Ô raça brava! Político geralmente não vale uma garrafa de Padre Cícero. Já tomou Padre Cícero? Nunca tomei, mas quem toma diz que é o Apocalipse. Terrível, não sei se é. Diga aí embaixo nos comentários. Pois muito que bem. E político, você sabe, sempre quer aparecer, sempre quer mostrar que é uma boa pessoa. Então ele apoiou a Natália Subte, dando ali o dinheiro que o filho dele não trabalhava tanto para poder dar. Todo mundo pensou que estava tudo bem, tudo ótimo. Mas é aquela coisa, né? Depois que a pessoa é eleita, mostra as caras. Porque a política, o poder é uma coisa que corrompe muito o homem. Por isso que é complicado. Todo mundo que chega ao poder tem, assim, 95% de chance de se tornar um grandíssimo de um espírito de porco. E se você assistir esse vídeo que eu fiz aí do Zé Rumae, você vai ver que realmente ele não vale nada. Ô homem descarado, viu? Então ele já foi eleito e tudo mais. Acho que agora terminou o mandato dele. E ele parou de apoiar a menina. E o Zé Rumae, que é o filho, também começou a trabalhar. Então parece que ele dava ali um dinheiro para a Natália, uma ajuda. Que a gente sabe que não é ajuda, né? Porque é direito da menina. Enfim, eu sei que esse menino acabou entrando lá em rebelde. Com isso, acho que a Natália Subte pensou que os problemas estariam mais resolvidos, né? Ela nunca colocou eles na justiça dizendo ela porque não queria chegar a esse ponto. Ela esperava que o menino lá tivesse consciência. Para resumir a ópera, o menino não se fez cargo da filha da maneira correta, pagando uma pensão certinha. Não, muito pelo contrário. A Natália Subte falou que o sogro quis fazer um acordo com ela e ela não aceitou porque esse acordo era ridículo. Ele dava lá uma migalha para ela e, em troca, ela não podia sair da cidade do México. E ela é brasileira, a família mora no Brasil. Então como é que ela vai assinar uma coisa dessa? Bom, a bem da verdade é que ela não chegou a mostrar esse documento para a gente ter 100% de certeza que é verdade. O povo coloca em dúvida tudo o que ela fala, porque já fala que ela foi oportunista, que ela só engravidou por conta disso. E isso realmente não dá para a gente saber. Ela escreveu um post esses dias dizendo o seguinte, me mandaram lá pelo Instagram, que se fosse no Brasil, o Sergio Mayer Mori já estava cancelado. Mas como no México o povo é muito mais machista, ninguém está do lado dela. Na verdade, lá no México o que mais tem é problema com paternidade. Parece realmente novela mexicana. Se inscreva no canal, porque volta e meia eu trago aqui esses casos. Aí para acabar de completar, esse filho encontrou uma outra namorada. E depois de gravar ali Rebelde e tudo mais, ele foi morar em Barcelona, tentando entrar no mercado de interpretação lá e morando com essa que ele está namorando agora. E ficava sem ver a filha. Via ali por videochamada, passou um ano sem ver a filha. No dia que ele chegou no México, ele disse que já ia direto para ficar com a filha e tal. Aí fez vários stories. E a Natália Assubito falou, é, vem para cá, faz um monte de vídeo para ficar posta nas redes sociais, mas não cumpre com a função de pai. Não dá pensão. Aí foram perguntar lá para ele, ele falou, não, o que acontece é que eu não vou responder. Tem muita coisa que eu poderia dizer, mas não vou dizer. Eu acho que ele deveria dizer, porque se ela está acusando ele de que ele não faz, não é responsável pela menina, não manda um centavo. Então, se é mentira da Natália Assubito, ele, no meu entender, ele deveria provar com a Marbeck, não é. Segundo a Natália, o Sérgio Maier, pai, o delinquente, é que faz a cabeça do menino, influencia o menino, para não agir da maneira correta. Ou seja, chamou o pai do filho dela de maturo, de influenciável. Não sei se ele é, mas que ele parece ter a cabeça um pouco bufada, acho que tem mesmo. Porque como é que uma pessoa bonita, que puxou a mãe, né, o pai dele também não é feito, e tudo mais, o cara podia ser um galã, mas ele se enfiunça todo. Gente, você já viu o estilo desse menino? Nossa, isso é que é querer ser feio, viu? Eu acho que ele escutou muito aquela música lá do Batoré, você acha que é bonito ser feio, e ele acha que é bonito ser feio. Porque homem desarrumado, viu? Acabou com a beleza dele. Enfim, e a Bárbara Amor e a avó faz o que, José? A Rubi. A Natália disse, numa entrevista recente, que a Bárbara Amor, ela não se envolve muito nisso, que ela não fala nada, mas que pelo menos não é como o pai do menino, né? O Sérgio Maia, que esse realmente é um verdadeiro vilão de telenovela, ou seja, ela meio que alivia a barra aí da Bárbara Amor. E o ex-sogro fala o quê das acusações dela? Aí o ex-sogro fala que ela tá mentindo, que o que acontece é que ela quer que eles paguem tudo, gasolina, ou seja, que ela quer ser mantida, e ela diz que não é isso. Fala que se fosse verdade as coisas que ela diz, ela já teria demandado, já teria na justiça, e não tem nada. Aí ela fala assim, cadê o juiz? Bom, ela não processa, pelo que eu entendi, porque ela reclamava, aí eles dão uma ajuda, ela não queria colocá-los lá na justiça, e pensa que vai ajudar, de repente para de ajudar. Ele também fala que ela se vitimiza demais com essa coisa de ser mãe solteira, o que ela fala com certo deboche, né? E como é que ele pensa isso se ele vivia dizendo que ia apoiar a mulher, que ia ser candidato político para apoiar a mulher, e que ele não apoia ela, que é a esnora e mãe da neta dele. Algumas pessoas até chamam ela de rubi, porque lembra que na novela rubi era uma mulher interesseira e tudo mais, que fazia tudo para se dar bem, então é engraçado. Aí o povo fala, ela também é rubi, ela também é dessa maneira. Ao que parece, dessa vez ela vai demandar, vai tentar conseguir a pensão na justiça, porque parece que ela viu que se deixar assim solto, não vão ter esse marcó, não vão realmente se fazer responsável, ela não pode sair lá do médico, porque tem que mostrar a menina para os avós, ele tem um certo convívio e tal, mas o pai que é o pai está lá em Barcelona. Então não quero defender a Natália, porque a gente não tem provas de tudo, mas pelas coisas que eu vi, acho que ela está com a razão. Olha, eu tenho um parente que, por exemplo, se separou da esposa, mas não deixou de pagar a pensão, mesmo quando a mãe pegou esses meninos, saiu de lá da Bahia, foi para o fim de mundo, lá no sul do Brasil, sem dizer nada para o pai. Imagina que situação, aí o advogado falou, olha, faz o seguinte, ao invés de você pagar a pensão para ela, agora pague numa conta, abra uma conta só para isso, e fique sem pagar a pensão, que é para assim o juiz, quando fizer uma sentença, poder, digamos, dar uma punição nela e tudo mais. Mas quem disse que ele deixou de pagar? Não deixou de pagar, ele falou, não, isso vai ser com ela, ela vai dar conta de Deus, mas o que eu tenho que dar para os meninos, eu vou dar, porque se um deles pedir alguma coisa e ela dizer que não deu porque eu não paguei a pensão, não quero que isso aconteça com os meus filhos. Então, quando um quer, um paga a pensão. Minha opinião, você já passou por isso aí? Você tem filho que está assim, o pai descarado, não quer pagar a pensão? É, a gente não pode julgar, já dizer que o Sérgio Maia Mori está errado, porque a gente não sabe os preâmbulos, ele também não fala, mas, sinceramente, se fosse para eu dizer agora, eu estaria mais com o pé do lado da Natália Súbite. E você, e por falar na nossa Rubi, clicando aqui, olha só nessa playlist, você vai ver aí vários vídeos que eu já fiz sobre ela. Clique aí para você assistir, dê o like no vídeo e se inscreva na boneca do canal, que quando surgir aqui mais alguma novidade sobre esse assunto, né, bora ver aí se a Bárbara Amor se pronuncia a Rubi, se ela se pronuncia, eu vim aqui falar, acho que o pessoal quer que ela se pronuncie. Acabou, marginal. Não.